Olá Brasil! Vocês estão estranhando que eu tô num lugar diferente, né? Mas vocês pediram tanto pra mudar de cenário que eu resolvi mudar, mas na verdade eu tô na sala da minha casa na parede mais sem graça que eu podia arrumar pra vocês mas foi de coração isso que importa e também, já pra esse combo eu vim também assim, ó, quase sem maquiagem com umas espinhas bizarras que eu não sei o que tá acontecendo a puberdade voltou, acho que eu voltei aos meus 14 anos então passei só pó, ajeitei a sobrancelha, um rímel e um pouquinho de batom falei, ah gente, quer saber? O importante é produzir conteúdo e pra você que sempre reclama nossa, fala demais, nossa, começa logo o vídeo sinto muito eu não consigo não falar, entendeu? o negócio que eu vou falando, quando eu vejo assim 15 minutos de introdução aí você sai, pula o vídeo mas pode me xingar também, porque eu acho divertido as vezes deixa eu explicar qual é o vídeo o vídeo hoje é um vídeo de comprinhas e talvez recebidos, mas acho que só comprinhas e porque eu já gravei um vídeo desse no ano passado e por que que eu demorei tanto a gravar outro? tem uma, uma... pode falar não tem ideia que eu não tinha dinheiro pra comprar eu já falei pra vocês, vídeo de comprinha é uma coisa esporádica aqui no canal porque é uma coisa assim, que de repente peguei e comprei um negócio tem que esperar juntar bastante volume, entendeu? pra fazer o volume do vídeo mesmo e eu trouxe minha mãe, que não quer aparecer pra fazer estilo Evelyn Hagley que eu amo Evelyn Hagley, vocês sabem, né? que o Diego faz o vídeo de comprinhas com ela então, até pra me facilitar também, que eu tô cheia de Dona Lombar hoje aí a minha mãe vai me passar as roupas e eu vou tentar vestir cada uma delas pra vocês é a minha mãe e é isso aí, vamos começar o vídeo de comprinhas não é do mês é do... desde o último vídeo de comprinhas acumulado brincadeira, mas não é muita coisa vamos lá vou começar com esta... isso aqui é uma saia saia midi não tá dando pra ver, mas eu vou botar ela no corpo ela tem esse cinto aqui de fivela ela é nessa cor maravilhosa, super tendência que combina super com o meu loiro que é um... verde militar? um verde militar eu comprei ela na loja... foi no shopping downtown, aqui no Rio de Janeiro, na Barra eu tava indo numa consulta médica pra não pensar assim, nossa, pobre, mas faz compras na Barra? não, é fashion... fashion dome dome, dome, não sei é... tava tudo assim, tava... a vitrine tava de liquidação de saia de 19 a 49 é, é uma enganação, porque tinham peças mais caras de 49 mas essa saia foi 39 reais, né? não tem o preço aqui, mas foi 39 ou 49, mas acho que foi 39 então é isso, gente, vamos pra próxima peça ai, adorei isso joga pra mim, pra ficar... ai, você tá na cabeça joga joga caramba, muito natural, né Brasil? gente, é da mesma loja na verdade, o que eu quero dizer é no downtown tem duas lojas dessa lá, e assim, eu... eu antes de entrar na consulta comprei aquela saia e quando eu saí da consulta eu fui de novo só que era a mesma loja, só que outra loja aí eu olhei essa blusa aqui que parece uma grande confusão você olhando e é, tá? o dia que eu for usar eu vou precisar de acho que 3 pessoas pra me dar uma ajuda é... ele é muito maravilhosa tipo, ela é super blog vocês vão ver, vai tá passando aí na tela o Hugo vai colocar ela no meu corpo vocês vão ver como ela é maravilhosa uma rosinha super tendência com essas listras, tá? super blogueira e ela custou... 39 ou 49 também? 49 é mas tudo bem e ela foi tamanho P e gente, olha só eu tô gravando esse vídeo hoje é dia 9 de maio tá? caso vocês queiram ainda procurar ir na loja não sei se vai ter tá bom? hoje é dia 9 de maio eu estou gravando agora próxima peça ó esse croppedzinho também da mesma loja eu comprei junto com a com a blusa rosinha que eu acabei de mostrar ele é muito fofinho gente, cropped é cropped, né Brasil? não tem muito o que o que falar pra vocês, né? ele é listradinho tem... que tecido é esse, mãe? tipo um linhozinho, né? com botões e esse foi 39 tenho certeza tamanho P 39 e... agora essa blusinha aqui já tem um tempinho que eu comprei ela é mais arrumadinha assim, mais... digamos... como é que eu posso dizer? social eu comprei na Marisa e ela custou 49,99 não era baratinha mas sabe como é que é, né Brasil? cartão, Marisa a gente parcela até 8 vezes aí quando você vê já foi feita a desgraça e comprei pra ficar pra ser mais arrumadinha ela tem um tecido... não sei nem qual é a diferença é malha de algodão tá? ele é meio cinza não sei como é que tá aparecendo aí pra vocês na tela próximo que gracinha esse aqui na verdade é um brinquedo da flor que minha mãe fez essa graça flor tá ali me assistindo foi muito engraçado minha mãe, tá? próxima roupa que foi esse vestido aqui da Riachuelo que sério ele é branco então provavelmente tá dando uma estourada parece um linho, né mãe? é ali um algodão tá ótimo eu não realmente... tecidos não é o meu forte é um algodão ele foi da Riachuelo eu comprei na Riachuelo do Shopping Boulevard o antigo Guatemi pra quem é aqui do Rio de Janeiro fica em Vila Isabel e não foi barato eu achei até caro tá ótimo veio sem preço foi tipo 140 reais mas é um vestido arrumadinho e é a mesma história da Marisa cartão da loja você parcela e quando vê a desgraça tá feita ele é um branco bem branco de manga comprida e agora tá chegando o inverno tá no outono então eu achei que a compra super valeu e é isso aí próxima roupa foi esse cropped gente, olha essa cor minha tia falou que essa cor aqui é Rosa Maravilha o nome se essa não é não sei mas eu achei maravilhosa pegou a piada tô ficando igualzinho a meu pai foi da Aquamar comprei ontem custou 39,99 tinha preto branco mostarda e essa cor aqui eu queria ter levado um branco também mas não tinha tamanho P mas aí de repente eu procurei outra com a Mar mas olha lindíssimo a cor maravilhosa e ele é tipo um parece é um tecido macio parece pra mim que não entendo nada é um crochê ainda não é tipo uma malha sanfonadinha malha sanfonadinha ó tá vendo e ela estica super então por isso que eu não trouxe a M também sabe porque ela já estica então não precisava não ia comprar um número maior próximo queridinha gente essa essa aqui minha favorita de todas foi na Aquamar foi ontem também cara cala a boca sério é um macacãozinho tipo de short esse aqui só vai dar pra vocês entenderem a beleza dele no corpo eu vou vestir quer dizer provavelmente está aparecendo agora na sua tela olha a mágica peraí eu vou fazer de novo olha a mágica ele é maravilhoso é de jeans eu me arrisco a dizer que é daquele jeans tipo que a C&A chama de denim denim jeans sei lá como é que fala ele é muito bonito sério ele fica você pode usar ele tanto pra sei lá gente ah isso é pra você quiser não sei porque que eu fico ele é despojadinho ele é despojado porém estiloso sabe é ótimo pra fazer aquela foto hashtag look do dia e custou o preço 119 reais ó na Aquamar só tinha tamanho M esse macacãozinho e o cropped eu comprei na Aquamar do shopping Rio Sul tá no dia 8 de maio de 2019 então corre que deve ter lá nas Aquamar como é que fala o tutorial de Aquamar e pra terminar as comprinhas para finalizar nada mais justo do que essa bolsinha de palha que eu comprei lá no Saara é eu vou deixar o endereço da loja aqui mas se eu não me engano não na verdade eu não me lembro mesmo vou deixar o endereço aqui foi na Gonçalves Ledo eu vou deixar o endereço aqui e custou 60 reais ela custava tipo 75 mas eu chorei e a moça fez por 60 no débito pra vocês terem uma noção do tamanho ó ela cabe tudo eu tô a mão tô usando direto tipo é bem a cara do rio é super combina inclusive com aquela minha jardineira né a jardineira não macacãozinho e eu amei e Brasil acabou então foi isso Brasil espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo é a cachorra brincando eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que vocês curtem vídeos de comprinhas mas eu não faço comprinhas sempre isso é uma verdade e quando eu faço eu espero dar uma acumulada pra mostrar mais coisa pra vocês né pra ficar mais legal gente eu esqueci de dizer completamente pelo amor de Deus não esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda muito se inscrever no canal ativar o sininho das notificações pra você saber sempre que chega vídeo novo que eu coloco vídeo normalmente terça e quinta-feira tá certo muito obrigada quem assistiu muito obrigada quem gosta de mim quem não deixa um dislike quem não vem aqui me xingar eu acho isso muito legal afinal é empatia vamos ter amor ao próximo que é o que importa esqueci de falar me sigam no instagram que é arroba analu com dois ns ponto make up tá bom pra vocês verem sempre as coisas que eu posto tem comprinha que eu mostro lá nem vem pro youtube porque é pouca coisa ou é besteira então tá bom é isso esse foi o vídeo um beijo fiquem com Deus e até o próximo